Meus amigos, Mortal Kombat 2 tem salvação? Sim, eu tô falando daquele filme que todos nós estamos cientes aí que neste ano de 2023 irão começar as gravações Isso já foi confirmado há muito tempo atrás aí pelo ator que faz o Jax E nós começamos a ter algumas pequenas atualizações acerca disso por parte de pessoas ali que participam da produção Sejam eles os produtores, os atores e tudo mais, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês E uma outra pergunta muito importante que eu sei a resposta de muitos aí Mas é legal a gente levantar isso daqui pra gente poder discutir e eu quero muito ver os comentários de vocês Que é o seguinte, esse filme tem salvação, galera? A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso aqui no vídeo Saudações, meus amigos, eu sou o Caio Nobre E vamos aqui falar mais uma vez do filme de Mortal Kombat que inevitavelmente vai chegar Então já aproveita aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento Acessem também o nosso site que é o meialua.net Eu vou poder ficar por dentro lá das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos E considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal Pra poder participar aí, ter acesso, né, a recompensas exclusivas aqui ao se tornar membro Como o nosso grupo do WhatsApp, participar de sorteios e ter o seu nome eternizado Nas nossas telas finais dos vídeos Se você não puder, só deixa aquele likezão aí, seu comentário E assiste esse vídeo até o final que já ajuda pra caramba Beleza, meus amigos? Então assim, antes da gente começar a entrar nessa pergunta Se Mortal Kombat 2 tem salvação E tem alguns pontos que eles podem sim fazer Pra poder melhorar o que foi feito no primeiro Que foi bastante decepcionante pra muitos aí Inclusive pra gente aqui no Meia Lua Vamos dar uma olhadinha nessas atualizações que eu comentei com vocês Que rolaram aí por parte de atores e do produtor também neste final de ano Vamos lá, deixa eu trocar a minha tela Inicialmente, nós tivemos aqui um tweet do Quincy Brown Fazendo uma menção aqui de dois anos atrás Mandando um Feliz Natal aqui pra galera lá que participou do primeiro filme, né Temos aqui Todd Garner, Lil Stan, Cissi Stringer, Ludlin, Max Wang E aí a nossa querida Cissi Stringer Que pra quem não sabe, tá fazendo a Milena Fez a Milena na verdade no Mortal Kombat 2021 Como vocês puderam ver Simplesmente fez um comentário aqui dizendo MK2 está a caminho Ou seja, ela está sim novamente participando da produção O que já era de se esperar Visto que a nossa querida Milena é um clone Então eles podem muito bem utilizar a Cissi Stringer aqui mais uma vez Se eu puder trazer pra gente uma outra versão, uma outra cópia da Milena Já que a primeira foi morta ali no 2021 pela Sônia E também, se eles forem seguir a história do jogo A Cissi Stringer deve encarnar a nossa querida Kitana Visto que a Milena é um clone da Kitana Então nada mais justo A não ser que eles resolvam alterar essa parte da história também Poder deixar o negócio cagado Mas eu acho que depois do que eles fizeram com o primeiro filme Isso é uma coisa que pode não acontecer Espero eu Então nós tivemos aqui inicialmente esse tweet da Cissi Stringer Falando que em breve nós devemos ter alguma coisa sim de Mortal Kombat 2 Ela não enfatiza aqui o período em que nós teremos essas novidades Mas ela diz que já está a caminho E aí, partindo aqui pro próximo tweet, meus amigos Que eu quero mostrar pra vocês É o do nosso querido Todd Garner No final do ano também, dia 25 de dezembro, no Natal Ele disse o seguinte Família Mortal Espero que vocês estejam tendo um feriado maravilhoso com as pessoas que amam Estou pensando em como sou grato por me envolver com todos vocês E sinceramente espero ter ótimas notícias para compartilhar em breve Boas festas a todos Ele também dá uma leve ênfase aqui em novidades sobre o novo filme Já nesse ano de 2023 que se iniciou e tudo mais E nós sabemos muito bem que ele está tendo consultorias, conversas aí com o nosso querido Edbum Claro, nós não sabemos ainda o nível de comprometimento, o nível de envolvimento na verdade Que o Bumbum está tendo aí com esse novo projeto Para ele poder dar ali os seus pitacos e tudo mais E dizer, ó, mexe nisso daqui, não mexe nisso Ajusta isso que vocês fizeram no 2021, que os fãs vão curtir O que nos resta esperar é que a consultoria que o Edbum está dando Seja o suficiente para eles poderem ajustar algumas coisas que ficaram muito bagunçadas aí No primeiro filme, principalmente em termos de história Que ficou bem aquém do que a gente esperava, né E até mesmo de personagens, tá Mas ainda não para por aí, meus amigos Nós temos aqui uma atualização ainda mais recente Desta vez agora do ator Liu Stan Que faz aí o Cole Young Personagem que algumas poucas pessoas curtiram Uma parcela bem mínima mesmo da fandom aí de Mortal Kombat E aqui, ó, como vocês podem ver, no dia 5 de janeiro Esse rapaz aqui no Twitter mandou para ele perguntando, ó Você pode deixar alguma coisa, nos dar alguma atualização Alguma notícia relacionada ao Mortal Kombat 2? O Liu Stan foi muito sucinto e respondeu simplesmente Soon, que significa em breve Ou seja, isso foi no dia 5 de janeiro, tá Lembrando que as filmagens estão marcadas de acordo com o ator do Jax Para começar nesse início de ano Então, eles já devem estar nessa fase de início de filmagens aí E por isso que ele tá falando que em breve A gente deve ter algum tipo de atualização Seja ela alguma foto de bastidores, né Que eles tirem ali, mostrem como é que tá os cenários Alguma coisa do gênero Que não seja tão impactante, vamos dizer assim, né Mostrar nessa fase inicial das filmagens Assim como eu espero que eles tragam pra gente Uma sinopse Pra gente poder ter um vislumbre ali De como é que eles vão conduzir essa história A partir do Mortal Kombat 2021 E quem vai ser de fato o protagonista Se o Cole Young vai carregar esse negócio mesmo Se vai ser o Johnny Cage Como eles deram ali pra gente uma baita de uma ponta, né Do 2021 Que o Cole Young tava indo buscar o Johnny Cage Pra poder ser mais um integrante aí da Terra Pra disputar o torneio E aí, meus amigos Indo ali pra aquele lado que eu mencionei no início, né Cara, aquela pergunta que eu fiz na verdade O Mortal Kombat 2 tem salvação? E com base nisso Eu tenho alguns pontos aqui pra poder levantar E eu quero muito saber se vocês vão concordar comigo, tá O primeiro deles A participação do Ed Boon Embora, como eu tenha comentado agora há pouco, né A gente não saiba exatamente O quão participativo ele está O quanto ele influencia nas decisões ali Da produção Do que eles estão fazendo em termos de roteiro Na direção e tudo mais Só de sabermos que o Ed Boon está mais por dentro ali Do que que tá acontecendo Diferente do que rolou com o 2021 Já dá pra gente uma pequena pontinha de esperança De que as coisas podem, de fato, melhorar, sabe Então, eu considero isso daí Um ponto positivo, por assim dizer Mas, claro Nada que eleve, assim, as expectativas Porque a direção A decisão final ainda está por parte ali Da galera da produção Da direção e tal Então, pode ser que o Ed Boon Dê alguns pitacos ali E eles optem por fazer de outra forma Porque pra eles é mais confortável Gasta menos grana Não sei Embora a Warner Em uma notícia Já tem um tempinho Acho que a gente até trouxe no canal Falou que deve injetar mais uma grana aí Visto que o retorno do 2021 No Ed Boon Max, pelo menos Tá em termos de acesso Pessoas que converteram aí Que assinaram, na verdade O serviço Aumentaram bastante Quando o filme foi lançado por lá Então, vamos torcer Pra que esse investimento Realmente seja maior E eles consigam fazer Uma produção mais grandiosa Um outro ponto Que eu preciso trazer aqui Cara É a bendita da marca do dragão Que dá poderes pras pessoas Pra mim E eu acredito que Pra muita gente que tá assistindo esse vídeo Eu quero muito saber O que vocês acham sobre isso Depois nos comentários Se eles chegassem no segundo filme E simplesmente esquecessem A ideia dessa marca Tipo assim Cara A gente fez esse negócio Dessa marca aí Que a pessoa precisa ter ela ali Pra ela poder desenvolver poder Esquece isso Bora pegar os poderes ali Característicos De cada um dos personagens Que existem na franquia Mortal Kombat Colocar neles ali E já era A gente não menciona mais nada Sobre a arcana Mais nada sobre a marca Ficaria um tanto estranho Já que eles levantaram Essa ideia no primeiro Sim Mas pra nós fãs De Mortal Kombat Principalmente Cara Isso não seria um problema Pelo menos Pra mim Na minha humilde opinião Eu acho que eles já consertariam Uma parada Que ficou muito zoada No primeiro E aí Um outro ponto Que eu preciso trazer É justamente Com relação A participação Do Koliang Cara Eles tirarem esse papel De protagonismo dele aí E passar Sei lá mano Vai pra um Johnny Cage Já que eles estão querendo Dar um foco maior No personagem Pelo jeito Nesse próximo filme Deixa o Johnny Cage Aparecer mais ali Coloquem mais uma participação Do Liu Kang Que é originalmente O protagonista da franquia Desde sempre Desde o início do jogo Ou então meus amigos Uma coisa que eu tenho certeza Que muita gente ia curtir Outras nem tanto Que é Eles jogarem o Koliang Dessa pra uma melhor Logo no início do filme De alguma forma Falar ali que o cara se foi Ele tava ali na missão De recrutar o Johnny Cage Acabou sendo morto Pela galera do Shinsung E tal Essa é uma decisão Que eu tenho certeza Que muita gente ia curtir Pois aí Daria um foco Bem maior Somente nos personagens Originais de Mortal Kombat Mas eu também acho Que seria uma perda Porque o Liu Sten Cara Ele é um ator da hora Ele é um cara Que luta pra caramba Se vocês pegarem Outros projetos Que ele participa Mostrando as habilidades dele E tudo mais Ele realmente entrega Saca E eu acho que seria Uma perda muito grande Em termos de elenco Pro filme A saída do Liu Sten Por conta das habilidades dele A não ser que eles pegassem ali E reaproveitassem Um ator Pra alguma outra coisa Entendeu Faz ele virar um espectro Do Quan Chi A gente já falou isso daqui Algumas vezes também Torna ele o Hermak Sei lá Entendeu Alguma coisa Que eles poderiam reaproveitar O Liu Sten Mas que ele seria assim Em termos de ator Em termos de habilidade Que o cara tem Uma perda pro projeto Isso seria Mas a ida do Ko Liang Deixaria muita gente feliz Isso aí eu tenho muita certeza Saca E eu não posso deixar de citar Problemas de direção Que esse filme tem Tanto em distribuição De cenas ali A forma como as coisas acontecem Aquele treinamento No templo ali Cara Ele ficou um tanto Quanto entediante Embora ele sirva de base Para poder trazer Pra gente melhor Essa ideia da marca Que eu acabei de comentar Que se eles esquecessem Estava tudo bem Mas eles conduzirem Melhor isso dali Principalmente Nas cenas de luta Porque tem algumas Cara Que a gente não consegue Entender muito bem O que está acontecendo Eu posso até elencar Uma aqui pra vocês Que é a do nosso querido Liu Kang Versus o Cabal É uma luta É uma luta que dava Pra ser muito legal E ficou um pouco Estranha Por conta justamente Da direção As melhores lutas Pra mim Desse filme É a do Scorpion Sub-Zero no início E a do Scorpion Sub-Zero no final Tem algumas lutas legais Ali no decorrer do filme Depois da primeira E da última Até que tem Só que algumas Foram muito prejudicadas Por conta dessa edição O Simon McCoy Vai voltar Como diretor novamente E eu espero Que tenha alguém Ali do lado Ou que ele tenha Pegado mais experiência Nessa parte de direção Porque a gente viu Que no 2021 Ele não tinha Tanta experiência assim Era algo que a galera Deixou muito claro Pra nós E vamos torcer Pra que nesse agora Ele faça um trabalho melhor Ainda mais que como eu disse Nós temos o envolvimento Do Ed Boon ali Ele pode dar alguns pitacos Em certas cenas Na forma como elas Podem ser conduzidas Como elas podem ser feitas Até mesmo na utilização De certos personagens Da franquia Mortal Kombat Que ele conhece tão bem Então assim galera O filme 2 Ele tem salvação A gente gostaria Que eles fizessem um reboot E não colocassem o Koliang Sim Mas como ele inevitavelmente Vai acontecer Eu digo que tem sim Eles podem Arrumar algumas coisas ali Que eles estabeleceram No primeiro filme Deixar de lado No segundo A gente não vai se incomodar E aí eles podem Colocar as coisas nos eixos Eu não acredito Que eles vão matar O Koliang Logo no início do filme Eles devem sim Aproveitar o personagem Ainda mais por conta Da descendência dele Como um Shirai Ryu Então ele tem ali O seu envolvimento Com o Scorpion E tudo mais Mas eu espero Que eles diminuam Bastante o protagonismo dele E deem mais espaço Para a galera Do Mortal Kombat Agora Se eles tornarem o Koliang O Megiscopo Meu amigo Aí pode desistir Da vida mesmo Com relação a esse filme Rebota o negócio Todo de uma vez Que vai ser bem melhor E agora Eu quero saber De você aí Querido espectador Que está assistindo agora Se vocês concordam Com esses pontos Que eu levantei Que podem dar Uma boa melhorada No filme Se eles ajustarem e se vocês tem outros aí pra poder trazer pra nós, além da ideia de rebutar, que eu tenho certeza que muita gente vai trazer o que mais eles poderiam mexer ali pra poder melhorar e deixar esse filme decente, né? Melhor do que foi o MK 2021. Eu vou adorar ver os comentários de todos vocês aí, meus amigos e novamente, como sempre, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e fuemos, meus amigos e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.